E essa vai, especialmente, Toma Rosa e toda a galera de Marmorana que curte a Elias Mãe Quiveu Apaixona o coração Quero viver a vida com você Toda manhã quando acordar te ver comigo Eu quero sempre mais Eu também sinto que no seu coração Você nunca vai me dizer o não pra mim Diz que não acabou de vez Não acabou de vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É você que tem a chave do meu coração Nosso amor é tão lindo e não vai dizer não Só dá de machuca por viver assim Não vivo sem você, assim tão longe de mim É você que tem a chave do meu coração Nosso amor é tão lindo e não vai dizer não Só dá de machuca por viver assim Não vivo sem você, assim tão longe de mim E essa vai, especialmente, meu parceiro Renato da Churrascaria Tropical Aquele abraço É você que tem a chave do meu coração Nosso amor é tão lindo e não vai dizer não Só dá de machuca por viver assim Não vivo sem você, assim tão longe de mim É você que tem a chave do meu coração Nosso amor é tão lindo e não vai dizer não Só dá de machuca por viver assim Não vivo sem você, assim tão longe de mim Não vivo sem você, assim tão longe de mim